Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. A pandemia que já fez a Globo tomar diversas providências para proteger esses contratados. Após crescer os casos no Brasil, a emissora decidiu avisar os confinados do BB20 sobre o surto. De acordo com o ator e diretor de teatro, Ivan Cabral, que costumava divulgar diversas informações no Twitter, o canal pode cancelar o reality show. Isso porque existe certo medo pela segurança dos participantes. Por causa disso, existe a chance de acontecer mais de um paredão por semana. Assim como a final que poderá ser feita com 5 pessoas ao invés de 3, como em todas as outras edições. Porém, nenhuma confirmação foi feita pela equipe da atração até o momento. Apesar disso, os cuidados com os participantes serão redobrados para evitar que a doença chegue ao confinamento. O anúncio será feito por especialistas para que eles não fiquem abalados psicologicamente com toda a situação, já que não recebem notícias externas. O apresentador Tiago Leif anunciou em seu perfil que não terá plateia, assim como outros programas da Globo. Ao que tudo indica, a situação será mantida dessa forma, até que as coisas sejam controladas. Tiago Leif ainda aproveitou o desabafo para dar dicas de saúde aos telecomitadores, que também temem pela própria segurança. Tchau, tchau.